Olá pessoal, boa noite. Continuando nosso curso de extensão, hoje nós vamos falar sobre disponibilidade e também sobre tolerância a falhas. Disponibilidade é uma questão importantíssima em segurança de sistemas, é um dos pilares de segurança de sistema de informação e a premissa básica da disponibilidade é que o usuário autorizado consiga ter acesso ao serviço sempre que ele solicitar. Essa é a premissa básica da disponibilidade. Então, quando o usuário precisar de um determinado informação, arquivo, algum serviço, esse serviço tem que estar disponível para ele, certo? E uma boa infraestrutura de TI deve ter uma disponibilidade acima de 99% do tempo. Então, o cálculo da disponibilidade é muito importante, ainda faltam 1,9% ali, 99,9% do tempo é o ideal que a infraestrutura funcione. O que é que a gente tem que entender um pouco quando a gente está falando de disponibilidade? A gente tem que entender sobre a falibilidade do hardware. Por quê? Porque o hardware falha, qualquer dispositivo mecânico, elétrico, em algum momento ele vai falhar, certo? Seja um HD magnético, seja um HD de SSD, em algum momento uma falha vai ocorrer e a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Com o hardware falhando, mas ao mesmo tempo a gente tem que conseguir manter o serviço funcionando. E para isso a gente precisa levar em consideração três itens aqui. o MTBF, que é o tempo médio entre as falhas, o MTTF, que é o tempo médio para a falha e o MTTR, que é o tempo médio para recuperação. Certo? Qual é a diferença desses três tipos de métricas quando a gente está falando de disponibilidade? O MTBF é uma métrica que você utiliza quando o sistema que você está trabalhando, ou serviço que você está utilizando, ocorre uma falha, mas essa falha é irreparável. Então, por exemplo, uma falha de energia, de alimentação elétrica. Acaba a energia e dentro de alguns instantes a energia retorna. Então, é irreparável. Você consegue voltar a trabalhar depois dessa falha. E o MTTF é uma métrica que a gente usa para uma falha que não é irreparável. Ou seja, quando, por exemplo, a placa-mãe queima. Quando a placa-mãe queima, você não consegue se recuperar deste problema de uma forma simples. Você precisa substituir algum componente, às vezes trocar a placa-mãe, substituir algum item dentro da placa-mãe. Então, você tem que mandar para uma manutenção especializada. E isso necessita de substituição, vai demorar mais tempo. E o MTTR é o tempo médio de recuperação. Quanto tempo você vai levar para se recuperar daquele problema que tem acontecido na sua infraestrutura de rede. Ou na tua empresa que você trabalha. Vamos pensar aqui como a gente consegue mensurar a disponibilidade. Então, vamos pegar o exemplo de um supermercado. Esse supermercado qualquer, que funciona 24 horas por dia. Então, imagina um mercadão funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana. E nesse mercado, por exemplo, você teve uma falha de duas horas durante esse período de uma semana. Então, durante essa uma semana, aconteceu alguma coisa que o teu sistema parou, o software parou, o sistema travou, a rede caiu, alguma coisa aconteceu durante duas horas, certo? Então, como é que a gente calcula isso? Aqui no cantinho embaixo, tem um erro de digitação. Aqui está MTTF, mas aqui é o MTBF que a gente vai calcular. Nesse cantinho embaixo, não sei se aparece o mouse. Ainda não aprendi a usar isso aqui direito. Aqui no cantinho embaixo, vocês vão ver o ponteiro do meu mouse, eu clico e ele pula. Ali onde está sete dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, está MTTF mais MTBF, a erro de digitação. Como é que a gente calcula isso? A disponibilidade é o cálculo feito através da identificação do teu MTBF, do teu tempo entre falhas que você quer calcular. Então, por exemplo, teu sistema está funcionando. Você colocou o seu sistema para funcionar em algum momento. Então, esse cronômetro do MTBF vai iniciar. Quando o teu sistema para de funcionar, por algum motivo, você para esse cronômetro e aí você tem um determinado tempo. Então, dentro desta uma semana, nós temos sete dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos. Nós temos esse valor de 10.080, que seria o MTBF. E você tem que calcular o tempo que você vai levar para se recuperar desta falha, que é o MTTR. Então, digamos que você leve duas horas para corrigir o problema de um sistema que parou o banco de dados, que não está funcionando, de uma atualização do software, que tem que rodar alguma coisa que acontece no seu sistema. E você levou duas horas, 120 minutos. Então, você vai calcular o 10.080 dividido pelo MTBF mais o MTTR. Então, ele é dividido pelo 10.080 mais 120. Então, nós temos ali 10.080 dividido por 10.200, e 200, que é o tempo entre falhas mais o tempo de recuperação. E aí, nós temos um valor. Ali deu 0,9882. Então, esse sistema fictício tem uma disponibilidade de 98,82%. E isso é uma métrica muito ruim. Porque o ideal é que seu sistema funcione 99,9% do tempo. Isso é muito importante. E aí, a gente tem que pensar qual o tipo de sistema que a gente está administrando. Se você está administrando um sistema que gerecia uma empresa, vamos pegar um exemplo de uma empresa que abre às oito da manhã e fecha às seis da tarde. E acontece alguma falha no teu sistema às dez da noite e você leva até três da manhã para conseguir recuperar e colocar o sistema no ar de novo. Esta falha ocorreu, a sua disponibilidade está baixa, mas não teve um impacto tão grande na empresa, na operação da empresa. Dependendo do tipo de empresa que você está trabalhando, nesse caso aí desse mercado de 24 horas, funcionamento de 24 horas por dia, se ele ficar duas horas fechado, ou duas horas sem sistema, sem o caixa poder faturar, isso pode dar um impacto muito grande na empresa e na rede, no que você está administrando. Isso pode ser muito ruim. Então, é importante que a gente tente manter sempre a disponibilidade acima de 99% do tempo. E o que é importante a gente saber para a gente ter disponibilidade ou aumentar esse índice da disponibilidade? Então, a gente tem que estudar algumas técnicas para mitigar falhas que vão acontecer, porque o hardware vai falhar em algum momento. Nessa pirâmidezinha aí do lado direito, nós temos a parte de baixo, alimentação, a parte do meio, o hardware, e a parte de cima, o software. Então, nós temos três camadas de técnicas que a gente pode utilizar na nossa rede para a gente mitigar falhas. Começando pela base de baixo, a base da alimentação. Aqui, na alimentação, nós podemos utilizar na rede ou no nosso sistema gerador de energia no break ou fonte redundante no hardware que a gente tem ali no nosso sistema. Então, começando pela alimentação redundante. Isso é muito importante quando a gente está falando de uma rede grande, de uma empresa grande, para um servidor para ele poder funcionar um bom tempo e estar estável, é ideal que a gente utilize um servidor com fonte redundante. Alguns servidores possuem fontes redundantes e isso é excelente para aumentar o tempo de funcionamento, principalmente quando a gente está utilizando no break independente, um para cada fonte. Porque imagina que eu tenho duas fontes no meu servidor e ligo cada uma das fontes em um no break separado. Quando eu tiver uma queda de energia, cada no break tem uma determinada autonomia e tendo duas fontes funcionando, eu tenho dois no breaks alimentando esse hardware. Isso vai fazer com que eu tenha o dobro do tempo normal de funcionamento desse dispositivo. Então, não adianta eu ter também um servidor com fonte redundante. Então, imagina, quando eu trabalhava na prefeitura, tinha isso. Nós tínhamos dois servidores grandes com fonte redundante e tínhamos dois no break. Olha que interessante. Aí ligava uma fonte, a fonte do computador 1, a fonte A no no break 1 e a fonte A do computador 2 no no break 1. A fonte B ligava no no break 2 e a fonte B do computador 2 também ligava no no break 2. Quando acabava a energia, você tinha autonomia de 20 minutos porque você tinha dois no breaks, só que você tinha quatro fontes ligadas nele, você não tinha muita autonomia. Então, não ajudava muito. Só ia proteger caso um desses no breaks viesse a falhar. Então, se eu tivesse um no break desse que por algum motivo falhasse, a outra fonte ligada no outro no break iria funcionar. Mas é uma solução um pouco pobre. A gente poderia colocar mais no breaks nessas fontes. Depois disso, quando a gente fala de no break, principalmente de no break de servidor, nós temos temos que pensar em ter no break gerenciável. Por quê? O que acontecia comigo quando trabalhava na prefeitura? Eu era o chefe de apartamento, tinha lá sala de servidor, tinha um monte de máquina, a gente usava um serviço por servidor, a gente tinha vários servidores. quando acabava a luz, os no breaks eram aqueles no breaks com bateria de caminhão ligada junto com o no break, era cheio de onda, mas não era gerenciável. Então, quando acabava a energia, eu tinha uma autonomia de uns 40 minutos. Certo? Só que, lá na cidade onde eu morava, às vezes, quando chovia, estava temporal, ficava sem luz. e ficava uma hora, uma hora e meia sem luz para voltar a energia. O que acontecia? O guarda do prédio tinha o número do meu telefone. Aí, isso era um inferno, porque chovia, acabava a energia, o meu telefone tocava. Aí, podia ser sábado, podia ser domingo, por quê? Porque eu era administrador da rede, eu tinha que pegar o carro e partir lá para a prefeitura. Já tinha uma lanterninha, com a lanterna, subia lá no segundo andar, abria a sala do servidor e começava a desligar servidor por servidor para poder evitar que acontecesse alguma coisa no disco rígido, corrompesse alguma informação. Então, é terrível. Se você vai colocar, se você quer investir, a empresa que você vai trabalhar quer investir numa infraestrutura de servidor, o NoBreak tem que ser gerenciável. O que é o NoBreak gerenciável? Esse NoBreak tem uma portinha USB nele, tem nada de mais, tem uma portinha USB nele e você liga essa porta USB desse NoBreak no teu servidor. Aí você vai instalar um software dele, o software do NoBreak, que quando o NoBreak entrar em operação de bateria, ele começa a se comunicar com o sistema operacional. operacional. E aí, você pode configurar, quando ele tiver com 5% só de bateria ou 10% só de bateria, ele vai enviar um comando para o sistema operacional, um comando de shootdown. E aí, o sistema operacional vai desligar, vai encerrar os processos, vai gravar tudo que tiver em memória e vai desligar normalmente. Pronto. Isso é maravilhoso. Então, é importante ter isso, ainda mais hoje em dia, essa tecnologia já não é tão cara mais. É importante ter isso e estar configurado o seu servidor. Porque a hora que acabar a energia, você não tem que se preocupar e sair correndo para ir lá desligar o servidor. Simplesmente, o NoBreak vai desligar o teu servidor e aí você pode configurar lá na placa-mãe do servidor, depois quando a gente comprou isso daí na prefeitura, eu configurei a placa-mãe do servidor para quando retornasse a energia, chegasse a energia na tomada, a placa-mãe dava o boot e ligava normalmente. Então, o que que acontecia? Quando chovia, que caía energia, o servidor acionava, o NoBreak acionava as baterias e enviava para o sistema pressional. Alguns softwares desses são tão interessantes que eles conseguem enviar e-mail para você dependendo do modelo, na época tinha alguns modelos que enviavam até SMS, dependendo do sistema que você contrata, enviando a informação para você que o administrador saber que ele está operando na base da bateria. E aí, ele desligava o servidor quando voltava a energia, o NoBreak estava configurado para ele não retornar energia direto para as tomadas, ele carregava a bateria quando a bateria tinha 20% de carga, ele ligava as tomadas traseiras dele lá onde estava ligado o servidor e o servidor ligava automaticamente. Então, fonte redundante, NoBreak, gerenciável, isso é importantíssimo para a gente poder ter paz na hora de administrar uma rede, tá? Vamos para a próxima aqui. Alguém assumiu o controle aí da apresentação. Pera aí. Deixa eu ver. Epa! Foi demais. Volta. Aí. Foi. Muito bem. Como é que a gente calcula a potência do NoBreak que a gente vai utilizar? Isso é uma coisa importantíssima também. Não adianta você ter um único grande NoBreak às vezes. Às vezes é melhor que você tenha vários pequenos NoBreaks ou NoBreaks dimensionados para cada um dos serviços que você tem, do servidor que você tem especializado. Então, como é que você vai fazer isso? Os NoBreaks, quando a gente compra a potência que ele tem ela é informada em voltampere. Isso é uma questão. Você vai comprar o NoBreak e o NoBreak é de 1000 VA, 1500 VA, 2K VA. Normalmente você encontra essa nomenclatura na hora de comprar o teu NoBreak. Só que a fonte de alimentação do hardware que a gente usa, a potência dela é informada em watts. Certo? Então, são duas unidades de medidas distintas para NoBreak, uma voltampere para NoBreak e watts para a fonte. E essa diferença, existe uma diferença no cálculo do voltampere para watts. O Morimoto diz isso. Essa diferença ocorre porque a capacidade em voltampere é igual o fornecimento em watts apenas em situações onde estão ligados dispositivos com carga 100% resistiva, como é o caso de lâmpadas e aquecedores. Sempre que são incluídos componentes indutivos ou capacitivos que normalmente a placa-mãe está cheia disso, a fonte está cheia disso, como no caso dos PCs e aparelhos eletrônicos em geral, a capacidade em watts é calculada multiplicando a capacidade em voltampere pelo fator de potência de carga, sendo que a maioria das fontes de alimentação trabalha com fator de potência em 0.65. Então, é importante a gente conhecer o hardware que a gente tem. então, se a fonte normalmente você pode usar 0.65 você vai errar para mais. Se a sua fonte for melhor ela vai ter um fator de potência maior 0.7, 0.8, 0.9 dependendo da fonte. Mas, usando o 0.65 como base que seria uma fonte comum você não vai errar esse cálculo. Por quê? Não adianta eu ter uma fonte de 800 watts e um no-break de 800 VA. Esse no-break de 800 VA não suporta uma fonte de 800 watts. Então, é importante a gente entender essa diferença de cálculo. Como é que a gente faz isso? Então, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui. o voltampere versus watts. A gente com um fator de potência de 0.65. Eu tenho esse servidor aí que tem duas fontes de alimentação, fonte redundante. Ele vem com dois modelos aí no caso, uma de 495 ou uma de 350. Então, vamos supor que eu tivesse uma fonte de 495 watts e outra de 350. só para a gente calcular isso. Então, como é que eu sei qual a potência que o meu no-break suporta? Então, eu pego a potência do no-break em voltampere, divido isso por 0.65, eu vou ter a potência da fonte que ele suporta. Então, se eu tenho um no-break de mil watts, de mil VA, um KVA, ele suporta uma fonte de 650 watts. Esse é o cálculo básico que a gente faz. Só que, normalmente, você não compra o no-break e depois você vai comprar a qual fonte esse meu no-break suporta. Primeiro, a gente compra o computador, compra o hardware e depois a gente compra o no-break para aquele hardware. Então, a gente precisa fazer aqui uma cambalhota algébrica, como dizia o meu professor de matemática, uma cambalhota aqui para a gente saber como é que a gente vai fazer para saber o no-break que a gente precisa para aquela fonte. Então, é só fazer essa cambalhota aí e a gente tem quando eu tenho uma fonte em watts, eu vou multiplicá-la por 1, vírgula cinquenta e quatro aí e vou ter a energia, a potência necessária em voltampere do meu no-break. Então, se eu tenho a fonte, no caso aí a fonte de 495 watts ou a fonte de 350 watts, eu vou multiplicar por 1, vírgula cinquenta e quatro aí, 1,5 já dá, já vai estar bem aproximado a potência que a gente precisa. Então, nesse caso, a fonte de 495 watts precisa de um no-break de no mínimo 763 volt-ampere e a fonte de 350 watts precisa de um no-break de pelo menos 539 volt-ampere. Isso daria um no-break de 800 VA para a fonte 1 e um no-break de 600 VA para a fonte 2, nesse caso. Então, é importante que a gente tenha no-breaks individuais para cada uma dessas fontes redundantes para o sistema que a gente está fazendo. Às vezes, pensa-se em fazer um sistema único, um no-break de 10 VA ligando um monte de coisa, só que aí você vai perder o gerenciamento, você vai perder o grande pulo do gato aqui, você ter no-breaks que são mais baratos e específicos para aquele servidor que você tem e que é gerenciável, porque aí qualquer problema que acontece, o no-break vai cuidar do teu servidor, em vez de você ter um grande no-break de 10 KVA e aí quando acabar a energia vai desligar tudo e vai corromper os dados do teu disco rígido, não adianta nada. É importante a gente sempre pensar nesse caso, lembra do Nilson correndo no sábado à noite lá na prefeitura para desligar os servidores porque tinha uma autonomia de meia hora e às vezes faltava energia por mais tempo. Outro detalhe é importantíssimo quando a gente fala de alimentação. Vou pegar um exemplo que aconteceu aqui no Cefete. A gente entrou em pandemia e tudo mais e aí não sei o que aconteceu, parece que a Energisa mandou um aviso dizendo que iria desligar a energia da rua para fazer uma manutenção. e aí desligaram a energia da rua em determinado lugar ali. O que que aconteceu? Ficou sem energia no campus. Então, às vezes, digamos que tivesse uma pane elétrica no campus, tivesse um problema de curto circuito na rede interna aqui do Cefete. O aluno de engenharia elétrica fosse ali numa aula prática no laboratório, juntou dois fios e deu um curto ali, bal, caiu a energia do prédio do campus inteiro. É sempre interessante e, claro, isso depende muito da empresa que você está trabalhando. Existe tipo de empresas e empresas. Esse aqui é o caso do cenário perfeito. Se o CPD aqui, do Cefete, o cenário perfeito seria que ele tivesse um padrão de energia próprio só para o CPD. Às vezes, isso não é muito caro, mas depende muito da posição onde a empresa está. Nesse caso aqui, o Cefete está numa esquina e tem duas redes, uma que passa desse lado de cima, na rua do lado do Cefete, e a outra rede que passa na rua da frente do Cefete. Então, a gente poderia facilmente solicitar para a energia um ponto de alimentação, instalar um poste, puxar ali uma rede específica só para o CPD vindo de uma rua que é diferente da rua aqui do Cefete, alimentando direto o CPD. Então, a gente teria a rede elétrica 1 e a rede elétrica 2 ligando até o CPD. Por que é importante a gente ter rede elétrica independente no CPD? Porque, às vezes, dependendo do que precisa ser feito na empresa, precisam desligar a energia. Certo? Então, imagina que você tem um site que está atendendo um e-commerce da vida na tua empresa ou tem várias outras coisas integradas e aí, um belo dia, alguém resolve fazer alguma manutenção, alguma coisa, vai lá e desliga o disjuntor que alimenta o andar onde fica o CPD. Quando ele desliga isso, vai desligar o teu CPD e você vai ficar sem energia, seu sistema vai ficar indisponível. Se você tem que atender alguma demanda de fora, algum serviço teu que está oferecendo para fora, para a internet, isso vai ficar fora do ar. Então, é interessante que você tenha um padrão de energia próprio, específico para o CPD. Para que isso? para a gente tentar fazer alimentação redundante também no CPD. Então, alimentação elétrica nele. Existem aí essas chaves de transferência automática, eu dei uma bugada aí para ver mais ou menos quanto estava o preço, tem de vários preços, uma chave de 400, uma de mil e poucos reais. O que essa chave de transferência automática de rede faz? Você consegue ligar duas fontes de alimentação distintas, uma vindo do padrão da rua A e outra vindo do padrão da rua B. Então, se, por exemplo, acontece um problema que de um lado da rua falta energia, essa chave de transferência automática muda para o outro lado da alimentação, para a energia da rede B direto automaticamente. Por que que isso é importante? Porque suítes, roteadores, outros dispositivos não possuem fonte redundante. Se você tem um servidor com fontes redundantes, você até poderia ligar uma fonte na rede elétrica verde aqui, rede elétrica 1 e a outra fonte do seu servidor na rede elétrica 2. Beleza. agora, suítes, roteador, alguns desses dispositivos que são necessários para o funcionamento da rede, eles não têm esse tipo de recurso de fonte redundante. Então, se você tem algum problema na sua rede geral, sua rede principal da empresa, alguma coisa que acontece, o estagiário que coloca o fio errado em algum lugar e derruba a rede elétrica, causa um curto, você teria uma rede específica para isso e com alimentação redundante, com essa chave de transferência, você consegue alimentar o seu CPD ainda automaticamente. outra questão, dependendo da aplicação que você vai fazer, da empresa que você trabalha, da necessidade que você tem de atendimento de demanda, de algum serviço, é, por exemplo, o caso de se utilizar um gerador de energia à gasolina. Então, imagina nesse caso aí, é, do, dos meninos que trabalham aí na Resente que tem matriz e filiais e tem algum sistema integrado ou tem alguma coisa entre os sistemas rodando e, de repente, fica sem energia na rua em algum lugar para alimentar a matriz ou a filial ou alguma coisa nesse estilo. Então, é importante que o CPD tenha também, dependendo da da empresa e da necessidade do seu sistema, um gerador de energia. O gerador também, a potência dele é calculada em voltampere também. Então, aí a gente tem um gerador de 8 KVA, gerador de 33 KVA, tem todo tipo aí, 6 KVA, um de 3 KVA. Esse de 3 KVA está R$ 1.241, tem outro de 8 KVA, R$ 3.400. Dependendo do que você vai utilizar, você tem que calcular ali a necessidade do sistema que você tem. Então, digamos que a gente tem aí um servidor, mais ou menos 850 watts, um switch, 50 watts, um roteador, 50 watts, monitor, 50 watts, ar-condicionado no CPD, importante, porque não adianta você só alimentar os servidores e não alimentar o ar-condicionado, então, um ar-condicionado de 12 mil BTUs tem mais ou menos 1.200 watts de potência. Então, aí no caso, eu teria uma necessidade de potência de 2.200 watts. Então, para isso, para alimentar essa demanda do CPD, eu preciso de um gerador de pelo menos 3.3 KVA, no mínimo. Então, eu teria que usar esse, seria indicado utilizar esse gerador aí de 6 KVA ou de 8 KVA para a empresa que vai manter isso daí funcionando. Então, tudo vai depender da missão crítica que você tem que resolver, mas a gente tem muitas soluções para utilizar, para não parar o teu servidor. E aqui, a gente teria uma visão geral de como utilizar isso tudo dentro do teu data center, do teu CPD. Então, nós temos em amarelo a rede de energia dedicada entrando no teu CPD, no seu data center e teria a energia ali, a rede de energia principal em verde entrando também no teu data center. Você poderia ter um gerador daquele ali que fica em stand-by que quando acaba a energia, tem alguns geradores que são automáticos também, esses modelos que a gente viu, acho que não são automáticos não, mas tem uns que são automáticos. Acabou a energia, ele já liga a gasolina e começa a funcionar, depois é só ir abastecendo ele que vai funcionar. Então, se o Armagedon chegar, o sistema vai continuar funcionando. Você pode utilizar o gerador automático junto com a rede de energia principal da empresa onde você trabalha e colocar num quadro de transferência automática de gerador rede, você pegar um quadro com todas aquelas chaves de juntor automático de transferência de carga e dar saída numa única fonte de energia do teu data center chamada de fonte A e a rede de energia dedicada entra também num segundo quadro de transferência que tem as chaves de transferência automática entrando a tua energia B e aí se você tem um servidor com fonte redundante ali eu coloquei esse losângulo ali acho que é o losângulo o PS que é o no break é o acrônimo em inglês o PS no break é o nome que só inventaram no Brasil tá pra gente saber que no break é só no Brasil que existe se você for procurar fora é o PS o nome é unit power supply é unidade de alimentação sei lá entendendo então esse é o PS você pode ligar um direto na rede de energia dedicada nessa rede amarela e você pode ligar o outro no break na fonte ali nessa saída em vermelho e ligar direto no teu servidor com fonte redundante se você tem algum serviço algum hardware que não tem fonte redundante então você tem que ligar em tomadas que estão depois dessa chave de transferência automática de energia digamos que você não tenha dois postes de energia chegando na tua empresa você só tem a rede principal você pode ter a rede principal e um gerador de energia automático ligados direto numa caixa dessa de transferência automática de fontes de energia alimentando as tomadas e aí você pode ligar o ar-condicionado na tomada você pode ligar os no-breaks nessas tomadas e ligar o roteador e o switch nesses no-breaks porque é claro tem um delay para que isso seja acionado e esse delay quando você tem essa chave de transferência automática ele é maior do que 8 milissegundos para ativar para chavear de fonte A para fonte B então nos servidores e nos roteadores nos dispositivos de rede nos ativos de rede é importante que você tenha um no-break ligado o ar-condicionado ele vai simplesmente piscar dependendo do equipamento que você tem quando retorna energia ele volta a funcionar normalmente tem que estar configurado esse tipo de coisa então seria uma visão geral numa questão apta ou apocalipse na rede que você tem claro depende muito da empresa que você vai trabalhar da missão que você quer resolver mas essa é uma visão geral uma visão bem completa de como você poderia pensar a sua rede ou a energia alimentação da rede beleza vamos falar um pouco então das técnicas para mitigar as falhas no segundo nível dessa nossa pirâmide que é o nível do hardware então no hardware a gente tem algumas técnicas interessantes para aplicar no nosso servidor uma delas é o hot swap hot swap é show de bola é super maneiro quando você for comprar um servidor procure comprar servidores que tenham hot swap certo que são o que é hot swap é a possibilidade de você sacar um HD em tempo de execução certo do teu sistema e o teu HD e o teu sistema continua funcionando normalmente o hot swap é uma tecnologia disponível né para servidores que tem uma placa controladora uma placa RAID que mantém o teu sistema sincronizado e se algum desses HDs falha uma luzinha aparece aí na gaveta uma luzinha vermelha você vai lá saca esse HD pega um outro HD coloca no lugar e o sistema se sincroniza usando RAID a gente vai dar uma olhada em RAID daqui a pouco o que é importante lembrar em hot swap tenha sempre reservas no seu time já foi jogar futebol né o Otávio não deve jogar futebol não mas o pessoal que joga bola aí você sempre tem o time e tem os caras no banco então é importante na hora que você for planejar a sua rede que você for comprar o teu servidor se você vai comprar um servidor HP Dell sei lá o que esse caso é um Lenovo que eu peguei um print um Lenovo olha só ele tem 16 gavetinhas para baias de HD de 2,5 16 baias de hot swap em cima HD de 3,5 esses de 2,5 é HD menor SSDzinho de notebook o de 3,5 a largura ele seria esses HDs normais 7200 RPM ele tem 6 baias de hot swap então olha só você pode ter 16 HDs ali ou 6 HDs em cima é lindo claro que as vezes quando você compra você compra ele com 4 HDs básicos para funcionar só que é importante quando a gente compra isso já aconteceu comigo também experiência quando você compra o servidor vem lá 4 HDs no seu servidor você vai configurar o RAID os 4 HDs estão em uso quando acende uma luzinha vermelha que um HD falhou o que você faz você desespera e liga para o fornecedor para comprar um HD do mesmo modelo do mesmo tamanho que tenha suporte para colocar no teu servidor então quando for comprar o teu servidor o servidor da tua empresa compre HDs reservas junto na mesma compra não deixa para comprar HD depois aconteceu isso comigo estava lá bonitinho rodando era só o sistema do IPTU da prefeitura rodando quando eu assumi já estava funcionando tinha 4 HD rodando em RAID 0 mais 1 coisa linda de repente acendeu uma luzinha vermelha e um HD ou seja aquele HD estava com defeito como é que fazia para comprar outro HD era licitação era não sei o que dispensa licitação o processo levou 20 dias para conseguir comprar o HD e o HD chegou depois de 40 dias isso que era emergência então não pode brincar com a sorte não porque quando falhar um HD do teu RAID se outro HD falhar você vai se complicar então é importante na hora de comprar o servidor já compre pelo menos dois HDs reserva ou pelo menos no mínimo um HD reserva deixei guardadinho na gaveta por quê? porque o dia que falhar você vai precisar do HD não vai ter HD para comprar e aí o bicho vai pegar tá? então é importante pensar nisso sempre que for trabalhar com hot swap controladora comprar um servidor com isso já compre HDs extra do mesmo modelo daquele que você tá comprando pra quem não tem um servidor com hot swap um grande servidor um Dell um Lenovo um HP alguma coisa assim é possível você adicionar o recurso de hot swap no seu no seu servidor de que forma? você compra uma controladora RAID tá? essa controladora aí que tá aparecendo ela é é PCI Express tá? então você vai comprar uma controladora que vai ligar na PCI Express do teu do teu da tua placa-mãe do teu servidor e essa controladora aí do exemplo ela suporta quatro discos tá? acho que ela suporta quatro discos não é isso? é, ela suporta quatro discos então vai depender da controladora que você vai comprar você vai comprar esse hardware vai adicionar esse hardware no teu servidor e aí você vai comprar o conjunto de baias removíveis também tá? porque não adianta você ter só a controladora que é hot swap e você não tem a gaveta certo? então você pode comprar esse modelo aí por exemplo da Allmaster uma baias removível com três gavetas dá pra fazer RAID 5 nela bonitinho funcionando no teu hardware vai ali onde vai ocupar o espaço de três drives de CD no gabinete né? do teu do teu servidor se fosse um gabinete ATX padrão ia ocupar três três baias de de CD então é interessante dependendo do caso dependendo da empresa da tua realidade às vezes comprar separado e adicionar o hot swap ao serviço que você já tem na empresa implementada e aí uma boa revisão sobre o RAID né? o RAID é o conjunto redundante de discos independentes é uma tecnologia bem antiga já ela é uma tecnologia da época das controladoras Scans isso é coisa dos anos 80 aí que o pessoal já utilizava começou a utilizar muito servidor e viu que era necessário usar o RAID o RAID inicialmente não foi pensado para disponibilidade ele foi pensado para adicionar espaço de armazenamento porque na época em que se pensou essa tecnologia os HDs eles tinham um espaço de armazenamento muito pequeno você tinha um HD que era de 1 giga HD de 500 megabytes então você precisava juntar vários HDs para ter uma quantidade de armazenamento um pouco mais razoável para as necessidades da empresa hoje basicamente a gente tem HDs individuais de 1 tera eu já nem sei deu uma olhada aí já vi HD de 2 tera para vender então hoje em dia a gente já tem o espaço de armazenamento suficiente num único disco só que o RAID ele vai garantir para a gente disponibilidade como é que funciona como é que funciona a gente pode usar o RAID 0 que é o strip ele vai dividir o dado então quando uma informação vai ser gravada no HD essa informação é dividida e metade é gravada em um HD metade é gravada em outro HD a gente pode ter o RAID 1 que é o mirror que é a replicação do dado aquele que grava no HD 1 grava no HD 2 e aí se um desses HDs falhar o outro tem o dado ou a gente pode usar o RAID 5 que é o paridade cálculo de paridade do dado em que ele divide essa informação você precisa de pelo menos 3 HDs divide essa informação calcula a paridade e armazena a paridade no outro HD então aqui nós temos o RAID 0 strip o dado é armazenado é dividido e cada parte é gravada em um HD diferente quais são as vantagens de se utilizar o RAID 0 é a melhora no desempenho por quê? porque a informação que vai ser escrita no HD ela é dividida e parte é gravada em um disco e outra parte é gravada em outro disco quais são as desvantagens de usar o RAID 0 apenas? você não tem tolerância a falha nesse caso nesse caso você simplesmente está dividindo e se um HD falhar você perde a informação se você tem dois HDs de um terabyte cada um você vai ter dois terabytes de armazenamento ele vai juntar a capacidade de armazenamento de cada um desses HDs e você tem um ganho de velocidade o RAID 1 mirror é o dado a ser armazenado é replicado para o outro HD então aquilo que você grava em um HD vai ser exatamente gravado no outro HD qual que é a vantagem disso? tolerância falha isso é importantíssimo desvantagem o custo porque você vai precisar de dois HDs de um terabyte para ter um terabyte de dado armazenado no teu servidor ou você pode usar também o RAID 5 o dado a ser armazenado é dividido o cálculo de paridade é realizado e cada parte do dado mais o resultado são gravados em HDs distintos certo? então vantagens de usar o RAID 5 tolerância falha se você tem três HDs funcionando e um deles falhar a informação ainda continua ali funcionando as desvantagens do RAID 5 é uma perca de desempenho na hora da gravação por quê? porque ele tem que calcular paridade você não vai conseguir ter o mesmo desempenho que você tem no RAID 0 nesse caso porque você vai dividir o dado e calcular a paridade então nesse caso aí o dado a ser gravado que é o 43 65 66 65 74 2 F 5 2 4 A você vai pegar uma parte da informação o 4 3 fazer um choque o 65 você vai ter a paridade que seria o 26 e armazeno o terceiro HD vai fazer um choque dos segundos da segunda informação que seria o 66 e o 65 vai dar 03 e vai armazenar também o RAID 5 ele é paridade distribuída o que isso significa? que a paridade não fica num disco só você não grava isso num disco só você calcula a paridade e grava em um disco depois você calcula a paridade e grava vai girando isso vai tendo uma forma de armazenamento que você grava a paridade separado cada vez em um disco pra você não sobrecarregar um disco só com a paridade e os outros discos só com o dado isso tem muito a ver com a questão da recuperação da informação porque se um disco desse falhar e for um disco de dado cada vez que você fizer uma leitura tem que ter um cálculo de paridade de novo pra saber qual é o dado original então se você tem a paridade distribuída essa perca de desempenho na hora da recuperação vai ser menor tá então pra você conseguir 2 terabytes de espaço de armazenamento você precisa de 3 discos de 1 terabyte tá então você precisa de 3 discos você vai ter 2 terabytes de dado como é que funciona a recuperação então vamos imaginar que o primeiro disco ali falhou certo então nós temos uma paridade gravada a gente tem que recuperar a informação nós temos a paridade gravada no terceiro disco a paridade da primeira informação que era o 43 ali que se perdeu e o 52 que se perdeu certo se a gente tivesse a paridade num disco só nós teríamos se fosse informação nós teríamos que recuperar 4 vezes a paridade fazer esse cálculo 4 vezes nesse caso como a paridade ela é distribuída nessa informação que a gente nesse caso que a gente perde um disco a gente tem que calcular apenas duas paridades que seria a paridade da primeira linha eu perdi o 43 ali mas se eu fizer 65 que é do disco 2 SHOR 26 eu tenho o 43 soldado perdido e para conseguir o 52 de volta ali da parte final da informação é só fazer o SHOR do 4A com o 18 que é o valor da paridade eu tenho o 52 de volta a informação que eu queria a parte da informação 6665 não se perdeu que é dado o 5B 2F não se perdeu também porque é dado é tem uma coisa errada ali acho que eu pulei na hora de copiar ali copiei um para baixo mas é porque era para ter o paridade gravado na primeira linha depois a paridade foi para lá na terceira linha ali esse 5B é paridade também 5B 2F que é o 74 que foi perdido se eu pegar 5B com 2F esse 5B ele é paridade devia estar em vermelho a digitação mas eu vou conseguir o cálculo da paridade de volta e calcular o dado original de volta e aí é uma pergunta que a gente sempre às vezes faz que é tem RAID 0 RAID 1 RAID 5 e o RAID 2 RAID 3 RAID 4 RAID 6 também tem RAID 6 então o RAID 2 utiliza código de HEMIN era também um cálculo de paridade mas em vez de ser simplesmente uma paridade com o SHOR era uma paridade com o código de HEMIN o código de HEMIN é um código de recuperação de erro é um código mais complexo inicialmente o RAID 2 foi pensado usando o código de HEMIN depois veio o RAID 3 usando apenas bits de paridade era o cálculo do SHOR de todos os dados da informação e para ver se a paridade era par e armazenava paridade ver se era par ou era ímpar aí nesse caso você também tinha uma identificação de erro não tinha correção de erro o RAID 4 é a paridade da forma como a gente vê ali no RAID 5 só que era um disco de paridade fixo era um único HD fixo para cálculo de paridade vai perceber que isso sobrecarregava o sistema caso perdesse um disco de dado e o RAID 6 é ele existe e no caso dele você tem paridade dupla distribuída então você tem um cálculo de SHOR tem um valor de paridade depois você faz o SHOR de novo de todas as informações dos três discos e tem uma segunda paridade para armazenar então você teria um disco a mais de paridade dois discos de paridade no RAID 6 tá lembrando de código de Rémin aí para quem viu o código de Rémin em fundamento de rede ele diferente do cálculo de paridade que a gente conhece no RAID 5 o cálculo de paridade dele é inserido no meio do dado então se eu tivesse que calcular a paridade desse primeiro valor ali em hexadecimal desse 43 transformando isso em binária da 0, 1, 0, 0 0, 0, 1, 1 o 4 e o 3 separado para calcular a paridade em código de Rémin ele vai usar todos os bits na posição potência de 2 então 2 elevado a 0 2 elevado a 1 2 elevado a 2 assim vai indo todos os bits de potência de 2 são bits de paridade então para calcular a paridade desses 8 bits eu preciso de mais 4 bits para ter o cálculo de paridade esse bit inserido no meio do dado original isso não é colocado num bit separado então ali para eu calcular a primeira paridade eu vou utilizar todos os bits que tem uma influência daquele bit posição 1 então seria o dado na posição 3 que é 2 mais 1 posição 5 que é 4 mais 1 posição 6 que é 4 mais 2 não vai ali não vai posição 7 que é 4 mais 2 mais 1 e a posição 9 que é 8 mais 1 então todos os bits da posição 1 e da 11 também que é 8 mais 2 mais 1 vou fazer o short dessas informações e vou encontrar o valor do primeiro bit de paridade depois eu tenho que fazer o short dos outros posições para encontrar o segundo bit de paridade então eu preciso do bit da terceira posição que é 2 mais 1 dá 3 o bit da sexta posição que é 4 mais 2 dá 6 da sétima posição que é 4 mais 2 mais 1 dá 7 da décima posição que é 8 mais 2 da décima primeira posição que é 8 mais 2 mais 1 então todos os bits que precisam dessa segunda posição desse 2 elevado a 1 nesse caso aí eu preciso calcular o short deles e encontrar esse bit de paridade fiz o short é 0 short 0 é 0 short 0 é 0 short 0 é 0 short 1 é 1 então eu encontrei o segundo bit de paridade para fazer o quarto bit de paridade vou precisar calcular aquelas outras posições e depois para calcular o outro o último bit de paridade então nesse caso são 1, 2, 3, 4 operações separadas de short para poder calcular a paridade de código de renda então ela é muito mais lenta do que a paridade no RAID 5 que a gente conhece hoje também então aí eu iria conseguir formar a paridade desse bit o 43 em hexadecimal que seria armazenado no disco vira 4, 8, 3 em hexadecimal para poder ser armazenado no disco e aí cada parte daí o 4 iria para um disco o 8 para outro disco e o 3 para outro disco só que o código de REM só consegue se recuperar a partir de um bit de erro então é muito complexo muito custoso e baixo desempenho outras possibilidades de RAID no sistema que a gente vai utilizar a gente pode ter o RAID 10 que é o 0 mais 1 o RAID 50 que é o 5 mais 0 e o RAID 100 o RAID 10 que é o 0 mais 1 ou 1 mais 0 nós podemos fazer o seguinte aqui nós temos duas possibilidades de trabalhar com ele aí vai depender da controladora ou no caso que a gente vai fazer aqui o software como é que ele faz isso eu não sei como é que ele faz por dentro você só configura lá o 10 ele deve primeiro replicar e depois dividir esse dado se for RAID 1 mais 0 então nesse caso ali a gente tem 1 mais 0 o A1 ele foi para o lado esquerdo para o disco 0 e o disco 1 e depois foi replicado e gravou no disco 0 e no disco 1 o A2 foi para o outro conjunto de discos e foi replicado gravando no outro HD hoje a gente pode fazer o contrário que é o 1 mais 0 que é o 0 1 o A1 ficou no disco 0 e no disco 2 e o A2 ficou no disco 1 e no disco 3 então você consegue armazenar separadamente também intercalado depende muito da tua controladora as duas possibilidades são válidas e nos dois casos você tem suporte a recuperação de até dois discos mas aí isso que é muito importante a gente pensar ah eu vou fazer o RAID 0 mais 1 porque eu posso perder dois discos mas quais dois discos eu posso não são qualquer dois discos tem que ser um disco de cada conjunto então eu posso perder no caso no primeiro caso lado esquerdo do RAID 1 mais 0 eu posso perder o disco 0 e o disco 2 ou o disco 1 e o disco 3 e no outro caso do 0 mais 1 eu posso perder o disco 0 e o disco 1 ou o disco 2 e o disco 3 eu não posso perder o disco 1 e 3 ao mesmo tempo por exemplo que eu vou perder e nesse caso do RAID 10 eu tenho quatro HDs de um terabyte e consigo ter dois terabytes de armazenamento então 50% da carga do meu do meu sistema do espaço de armazenamento do meu sistema vai ficar sendo utilizado como paridade como replicação do dado no RAID 50 eu tenho no primeiro nível o RAID 0 que vai separar vai dividir esse dado e aí parte desse dado é gravado num conjunto o disco 1 disco 2 disco 3 e a outra parte no disco 4 5 e 6 certo então eu tenho A1 A2 e o terceiro disco paridade depois no outro conjunto do lado direito A3 A4 e mais um disco de paridade nesse disco nesse conjunto de sistemas nesse arranjo de RAID eu tenho eu preciso de 6 discos para ter 4 terabytes de armazenamento então ele é um pouquinho mais econômico do que o RAID 0 mais 1 porque no 0 mais 1 com 6 discos eu teria 3 terabytes de armazenamento certo nesse caso eu consigo ter 4 terabytes de armazenamento então eu tenho um pouquinho um ganho um pouquinho mais de espaço uma economia na hora de investir nesse tipo de de arranjo de disco ou o RAID 100 eu precisaria nesse caso de 8 discos para ter 4 terabytes o espaço de armazenamento é o mesmo ali o nível de de dado que eu vou de informação que eu vou ter que replicar também é o mesmo então eu tenho vários tipos de arranjo no RAID que eu posso fazer o 10 o 50 ou 100 dependendo do que que eu vou utilizar da velocidade que eu preciso no sistema eu posso escolher um desses para trabalhar e por fim nas técnicas que a gente utiliza para mitigar as falhas a gente chega no nível do software então dentro do software para mitigar as falhas da infraestrutura e lembrando que a gente está fazendo toda essa parafernália toda essa bagunça toda para aumentar a disponibilidade do nosso sistema certo? é isso que a gente quer fazer uma das técnicas aí a nível de software que a gente utiliza é o smart o smart já é uma tecnologia bem antiga já de discos rígidos que em inglês significa self-monitoring analysis and reporting technology tecnologia de auto-monitoramento análise e relatório da saúde do HD do disco rígido que a gente tem no sistema tá essa tecnologia é implementada pelo fabricante do disco do HD então os HD mais antigões não tinham isso aí nos anos 90 por aí começou a chegar esse tipo de tecnologia essa tecnologia é maravilhosa tá porque ela monitora o desgaste dos componentes do HD prevenindo perda de dados ele vai monitorar superfície do disco se vai precisar gravar em uma área diferente porque tem um bad block alguma coisa assim vai monitorar a temperatura do disco também é importante pra você saber se o servidor tá derretendo ou não tá derretendo né se a energia se a alimentação ou a refrigeração do teu CPD é suficiente ou não isso é importante um exemplo do que o Smart é capaz de fazer esse aí é um e-mail que eu recebi esse caso é do nosso do nosso cluster aqui do laboratório de redes então recebi um e-mail então é importante que o Smart esteja instalado esteja bem configurado existe um serviço no Linux né que é o nosso objetivo aqui um serviço no Linux chamado SmartD que pode ser configurado pra enviar e-mails de relatório pra um determinado e-mail cadastrado no Prosmox ele já faz isso lindamente pra gente já vem instalado então olha só o e-mail que eu recebi agora dia 25 do 8 às 6 da manhã que é a hora que ele roda aí o Chrome do meu do meu servidor vai lá a mensagem foi gerada pelo SmartD pelo serviço do SmartD que tá rodando no Prosmox que é o meu servidor 1 aqui a máquina 1 aqui eu chamei de Prosmox belo nome Prosmox Prosmox 1 Prosmox 2 eu fico perdido não sei qual é qual depois mas é é o nome da máquina que você vai dar pra ela e qual domínio que essa máquina tá trabalhando então se você tá administrando uma rede muito grande às vezes você nem sabe qual o nome da máquina ou onde é que ela tá então vai o domínio também da informação da máquina que tá trabalhando e aí ele tá falando olha o abaixo foi tá no log do serviço e ali ele diz o seguinte device qual é o dispositivo que tá apresentando algum problema então ele tá dizendo ali que o dev sdb então é o segundo hd do servidor Prosmox que tá ali pendurado ali na parede então o segundo hd dele na segunda porta sata diz o seguinte ó que tá com com setor é que não conseguiu gravar né pendendo ali tá pendendo de 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 leitura né um readable é não conseguiu ler em algum determinado setor o que que é isso é bad block começando no teu servidor aí ele fala olha que que top esse smart rodando linux ele informa ali qual é o hd o a marca e o número de série do hd ali é wdc que é um extra digital caviar que é a marca dele modelo tal wd500 todo modelo do fabricante ali e o número de série do hd então isso é muito bom demais pra trabalhar com isso é claro aqui no laboratório a gente não tem hotswap né mas se você tá numa empresa que tem hotswap tem uma controladora RAID ali com hotswap você só vai sacar aquele hd vai colocar um outro hd vai espetar o novo e ela vai ressincronizar e vai funcionar então ele diz ó pra mais detalhes dá uma olhada no log do teu sistema ele fala isso vai lá dar uma olhada então vamos dar uma olhada no log do meu sistema fui ali no servidor fiz o log loguei no terminal né e abri ali o o o arquivo barra var barra log barra syslog então eu dei um cat o cat pra quem é usuário novo aí de linux ou não tem muita experiência no linux o cat é um aplicativo que joga tudo que tem dentro do arquivo pra tela então é como se ele fosse dar um eco um print do que tem dentro do arquivo pra tela do terminal aí eu mandei um segundo comando junto ali um grep smart ou seja pra filtrar só as linhas que tem a palavra smart aparecendo e dei mais um comando ali que é o tail menos 20 pra mostrar as últimas 20 linhas que que tem essa essa pesquisa então eu poderia abrir com dois cliques num editor de texto quando dá um ctrl f e procurar também aí depende muito de como você usa o terminal tá então ali eu joguei pra fora as informações dele e olha só o que ele mostra ali ó dia 25 de agosto às 9 da manhã problema pra setor que ele não conseguiu ler depois às 9 da manhã e 12 minutos ele não conseguiu ler depois 9 da manhã e 43 minutos depois 10 da manhã e 12 minutos começou a ter tava tendo problema depois 10 da manhã e 12 minutos ele tá falando olha o atributo da temperatura do teu HD mudou de 118 pra 117 tá isso daí não é a temperatura real é a temperatura em Celsius tá essa esse valor que ele tá jogando ali é um valor normalizado tá esse valor vai de 0 a 256 0 a 255 é um valor normalizado e quanto mais baixo pior tá então é isso que ele tá falando ó teu teu a temperatura do teu o teu HD tá piorando então ele baixou do 118 normalmente a normalização tá ali entre os 200 e os 100 100 e 200 então ele já tá baixando é 118 pra 117 depois duas horas depois exatamente quando o Chrome deve ter rodado ele baixou é de 118 pra 117 depois uma hora da tarde 117 pra 116 duas horas da tarde 117 pra 116 depois quatro horas da tarde 116 pra 115 vai baixando ou seja a temperatura do meu desse HD dev sdb do servidor prosmox tá terrível tá super aquecendo então eu tenho que dar uma olhada ali eu até desliguei os servidores pra dar uma olhada com calma neles no que que tá acontecendo né então é importante essa tecnologia do smart principalmente a questão do e-mail né porque já foi o tempo em que a gente ficava com o terminal aberto o dia inteiro fazendo log vendo que as coisas estão acontecendo você precisa ser avisado pelo servidor do que que tá acontecendo pra facilitar a tua vida na tua administração então aqui ele já me informou ele me mandou um e-mail pô tem uma parada acontecendo lá cara dá uma olhada lá no teu HD aí fui no terminal e vi com melhores detalhes o que que tá acontecendo além de estar com dificuldade né de ler alguns setores ou se tiver de bloco acontecendo ali ele também tá com problema de temperatura ou pode ser que a falha na leitura tenha a ver com a temperatura ou seja eu tenho que dar uma atenção nesse servidor outro aplicativo maneiraço no Debian né no Linux aí é o Smart Montools tá porque o Smart D já vem o padrão quando você instala o Prozmox ali já vem instalar o Smart Montools ele não vem pro padrão mas é só instalar pt-stal Smart Montools tá o que que esse cara retorna pra você ele é construindo você tinha que instalar um sisteminha um softwarezinho pra ler o Smart do HD e ver aquelas informações do do disco no Linux você dá pt-stal já tá instalado e aí é só rodar esse comando Smart CTL menos menos info barra dev barra sda vocês vão informar qual é o disco que você quer ver o Smart dele então ele já vai rodar ali pra você ele rodou aqui nesse caso no servidor 03 desses servidor 03 esse carinha aqui que tá rodando com o RAID 10 né 0 mais 1 rodando aqui via software e ele vai mostrar ali as informações o SD no caso eu rodei ali no SDD no no print da tela ali é Smart CTL menos A dev SDD ou seja o quarto disco desse arranjo que eu tenho ali ele mostra o modelo mostra o número de série do HD versão de firma capacidade de armazenamento e tudo mais e principalmente lá embaixo Smart suporte hoje em dia os HDs todos já tem suporte para Smart mas o suporte para Smart pode estar desabilitado tá então ele diz que está habilitado está funcionando você pode desativar isso na placa mãe e aí não fica monitorando importante deixar isso ativado esse Smart CTL menos A esse print aqui é a primeira parte do relatório a segunda parte do relatório mostra os atributos Smart daquele disco ele faz o teste ali ele vai dizer se passou no teste ou não passou e vai mostrar alguns atributos Smart os atributos disponíveis que o software vai mostrar para você são os atributos que o fabricante configurou naquele modelo de HD quais são os atributos que aquele fabricante informa então isso pode mudar de uma marca de HD para outra nesse link aí do Wikipedia tem uma lista de atributos Smart que são possíveis ou que alguns fabricantes tem alguns são específicos de um fabricante outros são de outro mas o importante é a gente saber alguns aí não precisa porque se o HD começa a dar problema não tem muita informação que que serve para a gente ou está bom ou não está bom se não está bom você vai tirar o HD vai jogar fora e vai botar um outro HD tá então o primeiro atributo ali o atributo ID1 a gente tem várias colunas ali ID atributo flag valor worst é o pior valor esse TH RASH essa coluna THRASH que seria o valor quando chegar nesse valor tem que jogar fora tem que trocar depois tem o tipo se é esse pre-file que significa que isso daí tem uma falha eminente que vai acontecer então se esse valor ali mudar é uma falha eminente que vai acontecer você tem que trocar o disco e na última coluna ali o raw value é o valor que o fabricante está informando o valor que o software que está rodando no baixo nível no HD é o valor que está vindo de lá essas colunas de value e worst são normalizados tá e o THRASH ali seria o mínimo que teria que ter naquela naquela coluna ali para dizer que ainda dá para usar o HD se tiver naquilo ali para baixo joga fora o HD então vamos lá primeira linha primeiro o atributo ID 1 que é a taxa de erro de leitura tá então o ideal que essa taxa de erro de leitura seja o mais baixo possível então esse ideal aí eu tirei lá do Wikipedia da tabelinha lá do Wikipedia esse ideal essa coluninha do ideal de cima tem a ver com aquele valor do raw value que é o valor que está vindo direto do fabricante tá então taxa de erro de leitura se for zero é melhor então é o que está ali no raw value tá nos valores normalizados ele está em 200 o pior valor que ele já registrou está em 200 e o se chegasse a 0.51 ali nesse worst ou no value pode jogar pode jogar fora o HD tá então isso daí é a taxa de erro de leitura o raw value está em 0 porque esse HD não registrou até agora nenhum problema de erro de leitura o o ID3 na segunda linha o spin up time que é o tempo de rotação desse HD também diz quanto mais baixo melhor né esse tempo aí esse 4200 acho que está em milissegundos essa informação não lembro de cabeça se está em milissegundos ou está em nanosegundos não lembro mas os valores normalizados ali a gente tem 136 o valor pior valor já registrado foi 135 esses valores estão normalmente entre 100 e 200 e se chegar a 0 21 pode jogar HD fora também que o tempo de rotação dele está muito alto ou seja para quem lembra lá de manutenção de computadores o HD magnético as cabeças de leitura o disco vai girando girando cabeça de leitura tem que se posicionar até determinada posição do disco para começar a leitura e quanto pior esse tempo de rotação para chegar na posição mais lento seria para ler a informação que está nele um outro um outro atributo interessante para a gente ver é esse 5 que é a contagem de setores realocados reatribuídos a tradução está terrível os setores que foram realocados o que é um setor realocado se a gente lembrar lá da aula de HD que a gente viu em algum momento a gente vê que o disco ele é separado em trilhas de setores e se algum setor tem algum bad block o HD tem que ignorar aquele setor para poder armazenar a informação tem que pular marcar aquele setor como inválido para poder continuar trabalhando então ele tem que realocar a informação de algum setor quando isso acontece sinal que o disco está indo para o beleléu também ali nos valores normalizados a gente tem o valor de 200 que seria o valor de um cara que ele está agora e o pior valor que ele já teve também foi 200 se ele chegar a 140 pode jogar o HD fora que não funciona mais então importante a gente entender os atributos do smart essa coluna do raw value é o valor que está vindo direto do HD e essas colunas de value worst e THRash ali são normalizados então isso aí é o software do smart smart montools que já está ajustando esses valores para a gente e aqui tem um cara importantíssimo também que é o ID9 que é o power on hours o tempo de funcionamento dele este HD você vê que por exemplo nos valores normalizados a gente tem o 100 ali e o worst o pior está em 100 também ou seja para o software isso daí significa que é um HD mais ou menos novo mas ali na coluna do raw value a gente tem o valor exato do tempo de funcionamento desse HD esse HD funcionou 544 horas maneiro isso porque você sabe quanto tempo de funcionamento tem um HD e quanto tempo um HD dura quanto tempo é necessário para chegar a uma falha então a gente sabe que ele vai falhar em algum momento mas quanto tempo para falhar algumas pessoas dizem alguns fabricantes o pessoal defende a ideia dos 5 anos 5 anos no 24 por 7 então 24 horas por dia 7 dias por semana 24 vezes 365 vezes 5 então você teria mais ou menos a quantidade em horas que esse dispositivo seria confiável então depende muito do fabricante do manual do fabricante para você saber do modelo do HD mas esse Power On Hours é legal para você saber quanto tempo o teu disco está funcionando e quanto tempo você ainda tem segurança nele que você pode trabalhar com ele tranquilamente e também levar em consideração os outros indicadores então isso daí é legal é um relatório muito bom para ficar ligado outro software importante o MD ADM o MD ADM quando você instala o RAID no Linux ele já instala por padrão esse pacote MD ADM ferramenta para administrar RAID MD Linux RAID por software e aí você consegue tirar várias informações principalmente aqui onde está em state no print da tela agora está em clean que está beleza está limpo só que quando você acaba de instalar você vai ver se você digitar MD ADM menos menos detail barra dev MT0 e aí é o arranjo inteiro não é só o HD é o RAID em si ele vai mostrar as informações que ele está sincronizando ou se um HD falha ele vai indicar ali quais HDs falharam então você tem ali os discos ativos discos funcionando discos de de esse spare discos de reserva e discos que porventura falharam porque no RAID via software no Linux ele já não prevê o hotswap porque o hotswap é um recurso que a controladora RAID vai te dar quando você quer fazer RAID via software você não você não está prevendo o hotswap você pode fazer o seguinte você vai configurar o RAID se der algum problema ele vai já corrigir mas você pode ter discos reserva já instalado então você instala por exemplo um RAID 5 você precisa de 3 discos você coloca 4 discos no seu sistema marca 3 para serem usados e um fica como reserva quando um falhar ele ativa o segundo esse terceiro disco esse quarto disco e resincroniza então aí nesse nesse esse MD-ADM você vai saber o estado do teu do teu conjunto de discos teu RAID e vai poder ter um relatório em tempo de execução certinho para ver como ele está funcionando tá então MD-ADM é muito maneiro tem várias opções dá um MD-ADM menos menos help lá que você vai ver um monte de coisa um monte de informação dá para através dele você consegue desativar ativar simular erro adicionar mais um no RAID ou não desligar e ligar adicionar fazer um monte de coisa mas a ideia é que a gente só vê uma questão por cima dos softwares que a gente pode utilizar e dependendo da sua necessidade você já sabe onde é que está a solução então tem um disco ali que está com problema está começando a apresentar problema o smart já está avisando você precisa botar um HD novo no lugar dele então você vai desligar o servidor colocar mais um disco ligar e vai via MD-ADM adicionar um disco ao conjunto dá para fazer isso o MD-ADM é só para RAID via software e como testar o desempenho para testar o desempenho a gente usa o DD o DD é um softwarezinho no Linux linha de comando que ele faz clone você quer clonar um cartão quer clonar um pendrive quer clonar um HD você faz com o DD o DD serve para isso eu não lembro o que significa DD não agora esqueci mas o DD é muito maneiro para a gente clonar o clonezilla trabalha para quem já usou o clonezilla para fazer clone de HD você vai instalar o laboratório inteiro e aí você precisa instalar 10 máquinas idênticas você instala uma e começa a clonar o DD faz isso e o clonezilla utiliza o DD para fazer isso via rede um monte de coisa dá para brincar legal com o DD fazer backup fazer um monte de coisa você pode usar o DD fica a dica aí quer precisar fazer alguma coisa assim o DD e esse o clone o legal do DD por exemplo vamos pegar um exemplo aqui eu quero substituir o HD do servidor eu tenho um HD ali de 160 GB e eu vou trocar para um HD de 500 GB então eu pego desligo o servidor coloco o HD de 160 GB coloco o de 500 GB do lado rodo o DD esse IF é input file qual o arquivo de entrada você pode não só colocar arquivo mas também colocar dispositivo então você pode colocar um barra dev SDA por exemplo e outro input file a destino e aí você mandar para outro lugar você pode clonar um HD de 160 num HD de 500 quando você ligar esse HD de 500 ele vai aparecer como tem 160 o resto do espaço do disco vai ficar vazio aí você vai pegar um outro software tipo um Geparted da vida e vai redimensionar aquela partição que tinha 160 GB para 500 GB então aí quando você faz um upgrade de HD de um servidor você usa o DD por uma linha de comando você resolve o problema tá fica a dica aí do DD o DD a gente vai usar para o teste de desempenho primeira linha DD barra o input file dev 0 vai pegar essa daí é uma variável do Linux vai escrever 0 dentro desse arquivo barra tempo e teste e coloquei um contador ali que é para ele contar até mil 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 k mil k mil mil um mega um milhão de setores vai copiar um milhão de setores acho que é isso setores o que setor lá do disco lembrando que o disco é dividido em trilhas e setores tá e a segunda linha pega desse arquivo tempo e joga para o dev null o dev null também no Linux é um joga para lugar nenhum ele ignora eu nem sei o que ele faz com esse dev null aí o Bruno depois responde para a gente que ele é de SO ele vai saber melhor dizer do dev 0 dev null então ele vai pegar do disco e vai jogar para fora sei lá vai jogar para o espaço e você vai conseguir calcular o tempo fala Bruno oi esse dev null aí é dispositivo null exatamente para isso para poder quando você só quer um lugar para poder descartar a saída de programa já esse 0 tem o 0 eu acho que não tem o 0 e tem o true e tem o falso são dispositivos para poder simular digamos assim testes de verdadeiro ou falso no shell tá maneiraço explicado no tempo real obrigado Bruno então olha só a gente vai fazer o teste com isso eu fiz alguns testes depois eu vou abrir o terminal aqui e a gente vai testar direto neles ali eu fiz um teste com fiz um teste de gravação no servidor 01 então rodei aqui com esse count 1000k ele copiou 524 megabytes e levou no primeiro teste que eu fiz joguei para o arquivo 1 gravei no disco 4,4 segundos a 119 megabytes por segundo lembrando que nós estamos falando de armazenamento e não de taxa de transferência então é bytes mesmo B maiúsculo não é bits tá então se isso daqui fosse em bits seria vezes 8 seria 800 megabits por segundo e oh dei o teste de novo consegui 121 megabytes por segundo e no terceiro teste 119 megabytes por segundo teste de gravação no RAID 1 o primeiro servidor eu instalei 3 servidores era esse o vídeo que eu estava ripando não terminei de subir eu vou subir depois mas para quem nunca instalou o RAID via software vai ter um vídeo adendo aí esse vídeo de hoje que eu estou gravando essa aula vai ter um outro vídeo que eu fiz da instalação no RAID via software fiz 3 instalações o servidor 1 RAID 1 servidor 2 RAID 5 e servidor 3 no RAID 10 tá então esse é o teste de gravação no disco fiz um teste de leitura então li o arquivo e joguei para o dev null primeiro teste 106 megabytes por segundo segundo 105 megabytes por segundo terceiro 111 megabytes por segundo é importante falar que eu gravei depois eu reiniciei a máquina e executei a leitura porque se você quiser você gravar e depois você fazer a leitura você vai atingir lá no teu servidor 300 megabytes por segundo uma taxa maior porque vai estar em cache aí eu forcei o reinício da máquina para fazer o teste para ele pegar direto do disco não estava em cache RAID 5 rodei primeiro consegui gravação 112 segundo teste gravação 115 e terceiro teste gravação 112 megabytes por segundo leitura e RAID 5 120 megabytes por segundo 126 megabytes por segundo depois 125 megabytes por segundo RAID 10 gravação 116 megabytes por segundo 119 megabytes por segundo terceiro 118 megabytes por segundo RAID 10 leitura 111 megabytes por segundo 114 megabytes por segundo 111 megabytes por segundo então aqui eu tenho mais ou menos uma comparação do RAID via software instalado no Debian 10 nos servidores que eu fiz aqui que estão funcionando aqui no laboratório RAID 1 média de 119 megabytes por segundo de gravação e 107 megabytes por segundo de leitura RAID 5 113 de gravação 123 de leitura e RAID 10 117 megabytes por segundo de gravação 112 megabytes por segundo de leitura então aí você vai comparar nesse caso para ver qual a necessidade que você tem na tua empresa se é um banco de dados é mais leitura ou é mais gravação no seu banco de dados é uma pergunta interessante né você tem que saber aí qual que é a especificidade da tua rede você vai usar somente para armazenamento de arquivos na rede é um servidor de arquivos mais leitura ou mais gravação é um servidor nesse caso que a gente está fazendo de cluster de alta disponibilidade vai ter várias VMs rodando em cima como é que você vai fazer isso o que que é melhor para você leitura ou gravação grava mais ou lê mais então você tem que pensar qual a necessidade ah você quer um desempenho médio qual que é o desempenho médio aí a gente teve aí RAID 5 com a leitura melhor gravação pior RAID 10 teve a leitura média e a gravação média aí depende muito da necessidade que você vai trabalhar lembrando que isso é RAID via software faça isso quando você tiver sua controladora aí faça esse teste é e rode aí para ver que você vai você vai perceber que vai ter uma diferença muito grande porque aqui no RAID via software principalmente no RAID 5 você vê que a gravação ela está muito mais lenta por quê? porque o software tem que calcular a paridade para poder armazenar quando é numa controladora via hardware as trilhas já estão engatilhadas certinho para funcionar entre elas então você tem as portas lógicas lá no hardware fazendo isso então você tem um custo computacional muito menor aqui no RAID 5 quem tem que fazer o cálculo da paridade é o processador quando você tem controlador está fazendo isso direto nela o processador nem sabe que tem isso está passando direto por ela então faça esses testes no RAID via no RAID real via controladora que vai dar outro resultado e aí falando um pouco mais sobre software você tem que pensar sempre na topologia da rede que você vai usar sua rede é ponto a ponto se você vai usar topologia em laço em estrela em árvore a Helga já deu uma aula específica sobre isso é importante você pensar também que o que está rodando lá na rede é software é um software que está fazendo essa 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 jogada aí se vai ter link redundante não vai agregação de link ou não isso é tudo software que está rodando são protocolos que estão funcionando e você tem que planejar a sua resiliência da rede né pensando em alto nível aí a departamentalização da rede é como é que você vai fazer isso você tem que separar a tua rede entre DMZ e a rede local você tem que segmentar essa rede colocar os switches dentro dos departamentos que você vai utilizar se você vai ligar isso direto você vai ligar um switch direto no outro vai ligar todo mundo no servidor como é que você vai fazer isso você tem que pensar na resiliência da rede certo principalmente com link redundante com o Spanetree com outros protocolos que a Helga já mostrou para a gente isso é importantíssimo você planejar a rede para que o software ajude a mitigar as falhas que vão acontecer no teu sistema e por fim falando ainda sobre essa questão de rede pensar no empilhamento ou no cascateamento da rede quando você for adquirir algum hardware para a rede é compre suítes que suportem empilhamento do que você comprar aquele suíte 24 portas padrão e aí você precisa ligar um switch de uma porta na outra você já um switch de um departamento no outro aí você utiliza uma porta comum para isso e aí você tem um gargalo na tua rede então o cascateamento gera muito gargalo na rede então é bom você sempre utilizar empilhamento que são portas específicas no teu switch ali na parte de cima à esquerda a gente tem ali um modelo de um switch Cisco da vida ali que teria uma porta stack dedicada para isso com cabeamento específico para isso padrão proprietário fechado ou então na frente ou de baixo do lado esquerdo a gente tem ali um tricom um switch tricom que tem portas de up e down para empilhamento então você pode empilhar essa rede cada um desses switches ficar num departamento separado e pensar como é que você vai fazer a rede é importante pensar no software que esse aí que está rodando em cima é software ele vai decidir como é que vai passar para um lado para o outro nesse caso de cima ali do Cisco lado esquerdo vê que tem uma rede anel ali fechada entre entre todos os switches para achar o caminho mais próximo para poder facilitar isso então a ideia hoje era a gente ter uma visão geral sobre como conseguir dar um pouco mais de disponibilidade ao serviço que a gente vai fazer eu vou terminar de ripar aqui um vídeo específico da instalação do RAID via software para subir ali para vocês assistirem para quem nunca fez fazer é super legal eu fiz com essas máquinas aqui do laboratório são três máquinas idênticas e a gente vê que tem uma diferença de desempenho aí no RAID e hoje era isso vou abrir agora para perguntas se alguém tem alguma pergunta alguma coisa para falar agora é a hora todo mundo aí vou parar a gravação aqui para a gente a gravação a gravação a gravação A CIDADE NO BRASIL